Este projeto foi implementado em Luanda em março de 2021. Tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das mulheres e das rochas. Este projeto carrega cinco componentes. A primeira componente que é o aumento. Neste projeto aprendi muita coisa. Trabalhar, regar, improvisar e mexer a terra como deve ser para que os produtos também saiam mesmo. Eu represento o meu clube da DPP, que é o clube da CETECA. Então, com essa ajuda da DPP, já sei escrever o meu nome, já sei ler. Aquele? Ok. Obrigada. Tem que conhecer passo a passo para a legalização das suas terras. Depois, Simão, que já conseguiu adquirir o seu bilhete de identidade. Depois, um assento de investimento. Depois, abrir uma conta bancária para conseguir fazer a sua poupança. Esse processo para a aquisição é ajuda da comissão, assim, a participação da comissão de moradores, a administração comunal e a equipa do registro. E temos também aqui a diretora da ação social, que tem também apoiado em treinar os grupos nos diferentes temas para poderem trabalhar melhor e reunir. Eu sou líder, porta-voz do projeto Apoio à Mulher Agricultora Rural em Angola. Eu trabalho com todas as senhoras que estão aqui atrás, com essa componente. Essa componente visa pegar as mamães, ensinar alguma coisa para termos mudança de comportamento. Elas aprendem tudo com esse material que está aqui. Primeiro, o Ministério da Ação Social, como somos parceiros da Aliança, eles dão um treinamento na porta-voz e a porta-voz também vai transmitir para as mamães. Podem também capacitar a porta-voz junto com as mamães. Escolhemos um tema, a diretora aprova e assim aprendemos. E temos um material de conteúdo para distribuir, para as mamães lerem. Falamos sobre a violência doméstica, igualdade do gênero. E para a igualdade do gênero, nós no grupo não temos só meninas, temos também rapazes. Vicky, o que língua é essa?